Aqui no Jornal da Manhã, estamos recebendo nos estúdios o vice-governador de São Paulo e também secretário de governo, Rodrigo Garcia. Governador, bom dia, obrigado sempre pela atenção, pela gentileza e pela visita aqui aos estúdios do Jornal da Manhã. Bom dia, Tiago, bom dia, Vila, bom dia a todos os ouvintes da PAN. É um prazer começar aqui amanhã, de terça-feira, aqui nos estúdios da Jovem Pan. O senhor esteve recentemente aqui no fim do ano, antes de tomar posse, né? E eu me lembro que o senhor já falava sobre essa tentativa de resgatar uma tradição aqui de São Paulo, que é a ligação ferroviária, trem, entre São Paulo e as cidades da região metropolitana. De que maneira, governador, é possível destravar isso com parcerias público-privadas? De que forma que isso vai ser destravado? Os jornais, aliás, trazem muitas informações sobre isso hoje. Olha, Tiago, eu acho que desde o primeiro dia da posse do governador João Dória, nós estamos trabalhando para cumprir os compromissos de campanha do governador Dória. Nós já autorizamos o grupo de trabalho para estudar o trem Intercidades, né? Que, num primeiro momento, vai ligar a capital de São Paulo com a cidade de Campinas. O governador esteve em Brasília, dialogando com o governo federal, com o ministro da Infraestrutura, dos Transportes, porque, no fundo, a rede ferroviária nessa área é do governo federal e o ministro já se colocou à disposição para rapidamente ceder esse espaço para que o Estado possa viabilizar o trem Intercidades. E nós já montamos o grupo de trabalho para, em poucas semanas, fechar os estudos e avaliar já o edital de licitação para que ele seja colocado à consulta pública. Então, o governador Dória determinou que, nos primeiros seis meses de governo, nós possamos fazer todos os esforços para tornar realidade, enfim, esse trem Intercidades, que é uma ligação de São Paulo com a principal cidade do interior, que é a cidade de Campinas, assim como vários outros projetos. Nós estamos, já desde o primeiro dia, trabalhando no enxugamento da máquina administrativa. O governador Dória encaminhou à Assembleia Legislativa a extinção e a fusão de seis estatais para que a gente enxugue o máximo possível tamanho do Estado, para que os recursos do orçamento possam ser aplicados prioritariamente naquelas áreas que são indelegáveis à iniciativa privada, que é a segurança pública, saúde e educação. E aquilo que nós pudermos fazer em parceria com a iniciativa privada, as grandes obras de mobilidade, de infraestrutura, nós tenhamos atratividade através das PPPs. Então, estamos aí há 15 dias. Muito trabalho, acordando cedo, dormindo tarde, para tirar do papel todas as ideias do governador João Dória. É, justamente sobre isso, vice-governador. Ao longo das últimas décadas, São Paulo foi perdendo uma participação no PIB, percentualmente falando o tal. De um lado, porque o governo federal teve uma política de descentralização, né, em todos os campos, até na indústria, né, no setor secundário da economia, mas, por outro lado, por uma participação um pouco tímida do próprio governo do Estado de São Paulo em modernizações, em uma adaptação de São Paulo ao final do século XX e agora, no início do século XXI. Como romper com isso, quer dizer, voltar a São Paulo a ter uma participação maior no PIB e diversificar a economia paulista, que sempre foi, ao longo dos últimos 140 anos, o eixo da economia brasileira? Olha, acho que um olhar estratégico, Vila. São Paulo tem que fazer um plano de ciência e tecnologia, o governador Dória já determinou isso à Secretaria de Desenvolvimento, que vai mostrar para os próximos 40, 50 anos quais os setores da economia de São Paulo que vão continuar sendo estratégicos e agregar valor e agregar riqueza ao Estado. São Paulo, hoje, é o que é fruto de muitos acertos do passado, da década de 60, de 70, quando nós investimos nas universidades públicas, quando nós investimos na FAPESP, na ciência, na tecnologia, na produção de conhecimento. Agora é hora de rever tudo isso e fazer um plano para os próximos 50 anos, sem esquecer do dia de hoje, sem esquecer do ano que vem, sem esquecer daquilo que é urgente para a população. Então, é o olhar estratégico para São Paulo, e eu não tenho dúvida que o investimento nas ciências da vida, nas políticas de saúde pública, no conhecimento, o investimento nas energias renováveis, o investimento na mão de obra qualificada, é isso que vai continuar fazendo São Paulo o Estado locomotiva desse país, mas nós precisamos trabalhar hoje para que no futuro a gente colha esses frutos. Então, o governador já determinou a área de desenvolvimento econômico, esse plano estratégico de São Paulo, para que a gente continue sendo o Estado na vanguarda, na indústria, nos serviços, no comércio, mas também com projetos de curto prazo, esse como o Trem Intercidades e outros projetos que nós estamos trabalhando. E o senhor já está preparado para, em abril de 2022, assumir o governo do Estado, porque João Doria é candidato a presidente ou não? Olha, Vila, eu estou preparado para ao lado dele fazer um grande governo, né? Nós estamos trabalhando muito, o Doria montou uma grande equipe de governo, né? Pessoas experientes que estão entrosadas para que a gente cumpra esse programa de governo. Eu acho que esses quatro anos é uma grande oportunidade que São Paulo tem de dar um salto de qualidade na gestão e que esse salto possa ser percebido pela sociedade paulista, né? São Paulo tem grandes acertos do passado que precisam ser continuados, mas nós precisamos avançar em relação a alguns projetos importantes para a sociedade. Por exemplo, a área da segurança pública, né? Hoje, São Paulo tem indicadores de segurança que fazem inveja para o Brasil, mas a população se sente insegura. Então, o trabalho do governador Doria é justamente para melhorar os indicadores, mas também para melhorar a sensação de segurança pública. Para quem vive em São Paulo, e isso também como uma forma de atrair investimentos para o Estado. naturalmente, os grandes investidores do mundo olham esses indicadores de segurança pública para tomar a decisão do seu investimento. O chamado ambiente de negócios leva em conta a segurança pública. E o Doria, já desde o primeiro dia, determinou às equipes de segurança, para o nosso general Campos, que é o secretário de Segurança Pública, ações ostensivas da polícia militar junto com a polícia civil. Hoje mesmo, nós estamos na segunda edição, vivendo a segunda edição da São Paulo Mais Segura. São milhares de policiais nas ruas, mais de 20 mil, em 3 mil pontos do Estado de São Paulo, fazendo uma operação de saturação. Isso foi feito no dia 2 de janeiro, está sendo repetido hoje nas cidades paulistas. Tivemos a São Paulo Mais Segura nas rodovias estaduais na semana passada, ou seja, para que a sociedade observe, enfim, não só o trabalho da polícia, mas tenha com isso também uma sensação de segurança melhor. Bom, governador, nesse momento, centenas de pessoas estão nos ouvindo paradas no trânsito, principalmente lá na jornalista Roberto Marinho, e olhando aquela estrutura do monotrilho que ainda está parada, não está inaugurada. Era uma obra prometida para a Copa de 2014. Isso se o Morumbi, claro, fosse a abertura da Copa, mas não foi, acabou sendo o estádio do Corinthians. Mas eu pergunto, não é inaceitável para São Paulo ter uma obra tantos anos parada como esse monotrilho? E de que forma, mais uma vez, voltando à mobilidade, destravar essa obra? Olha, Tiago, nós temos 175 obras paradas no Estado, já num primeiro levantamento feito pelo governo Dória. O Rodoanel, o Trecho Norte, o monotrilho, obras de metrô, a linha 6, a linha da freguesia do O, corredores de ônibus, creches paradas no Estado todo. Então, a prioridade que o governador determinou é que a gente retome essas obras. Então, nós temos a equipe de trabalho nas secretarias envolvidas focada na retomada dessas obras. Esse mesmo monotrilho ali da Águas Espraiadas, da Roberto Marinho, ele foi objeto de uma concessão ainda no governo Alckmin, né? Que quem levou a linha 5, que é a linha lá que vem da Zona Sul, também tem compromisso de concluir o monotrilho. O Estado ficou a cargo das obras, então nós estamos com as obras retomadas nesse monotrilho e o secretário Baldi já tem a determinação do governador para que a gente cumpra esse cronograma e até o final do ano de 2020 nós possamos ter o monotrilho funcionando na Avenida Roberto Marinho. Então, isso já foi objeto de uma concessão, né? Final do ano que vem. Final do ano que vem. Esse é o cronograma acertado com a concessionária que ganhou a licitação aí no final de 2017, começo de 2018. Temos um grande desafio que é a conclusão do trecho do norte do Rodonel, né? Nós fomos surpreendidos no final do ano passado, ainda na época da transição, com o rompimento dos contratos com as construtoras. Hoje o secretário de Logística, junto com o presidente da Dersa, está focado em fazer a licitação desse trecho norte para que a gente conclua as obras. São cinco trechos e vários deles com 97% de obra, 96% de obra. Então, o que nós vamos demorar mais é para contratar novamente as construtoras, porque a execução da obra é rápida, né? Esse trecho do Rodonel também já foi objeto de concessão. A concessionária, no ano de 2018, em janeiro, ganhou a licitação, mas nós não podemos assinar o contrato porque a obra não está pronta, né? Assim como a rodovia do Tamoios, lá no litoral norte, nós temos a chegada ali de São Sebastião, os contornos de São Sebastião que precisam ter as obras retomadas, ou seja, um foco muito especial na retomada dessas obras, né? Nós precisamos concluir o que foi começado o mais rápido possível, com qualidade, para que a população possa se apropriar desses investimentos públicos. São quase 10 bilhões, vila, de obras que hoje estão paradas no estado de São Paulo. Isso, o que chamou a atenção nos primeiros atos do governador Doria, foi justamente anular alguns atos no final da gestão Márcio França. O senhor disse que uma série de obras estão paradas. O governo recebeu uma herança maldita? Olha, vila, eu vou dizer que o governo, vou trabalhar em números, né? Recebeu, por exemplo, o menor caixa da história, né? Todos os anos o governo de São Paulo virava com três folhas de pagamento em caixa. Esse ano nós viramos com uma folha de pagamento. Então, muito se ventilou, que o estado estava em situação equilibrada. São Paulo sempre esteve no azul. Agora, a discussão foi o tamanho desse azul. Esse ano, a partir do dia 7, 8 de janeiro, São Paulo já precisou da arrecadação de janeiro para pagar suas contas. Isso é inédito, né? No ano passado, no ano retrasado, nas transições anteriores, do Mário Covas para cá, São Paulo sempre teve uma situação mais confortável do que essa que o governador Doria recebeu do ex-governador França. Agora, nós estamos aqui para olhar para frente. O governador Doria, em nenhum momento, pediu para que a gente olhe para trás, faça caça às bruxas. Ele pediu, olha, revisem os contratos com o objetivo de buscar economicidade, revise os convênios com o objetivo de avaliar aquilo que foi feito dentro da legalidade e o que está sendo cancelado, Vila? São convênios que não têm nenhum formalismo, né? No final do ano, o governo anterior liberou geral, dispensou prefeitos, dispensou entidades assistenciais de apresentação de documentos. No fundo, assinaram uma carta de intenção sem cobertura orçamentária. Isso foi feito para todos os convênios do estado, né? Então, nós estamos fazendo uma revisão bastante isonômica desses contratos, mas com a ordem do governador de olhar para frente e resolver os problemas, independente da situação que nós encontramos o estado de São Paulo. Vice-governador, uma grande polêmica que envolve a cidade de São Paulo, sempre envolveu, aliás, desde o governo Serra, pelo menos a gente ouve falar sobre isso, de transformar o campo de mar em um parque, porque tem a parte da aeronáutica, tem ainda uma grande área verde lá disponível para a população, mas alguns especialistas em aviação e também outras pessoas que se envolvem nessa discussão, dizem que transformar o campo de Marte em parque, desativar o campo de Marte, é apenas para atender a especulação imobiliária daquela região. Vai fazer bem para a especulação imobiliária da região. Como é que o senhor rebate isso e de que forma que o governo de João Dória vai fazer essa transição? Porque precisa de um acordo com a aeronáutica, inclusive, não é isso? Sem dúvida. Eu acho que essa é uma discussão já antiga na cidade de São Paulo. Já há alguns anos, Tiago, a cidade de São Paulo começa a discutir esses grandes espaços urbanos que ela tem, o campo de Marte, a própria CEA GESP, que são áreas, enfim, que no passado tiveram um papel mais relevante para a cidade e que hoje, aparentemente, não se justificam mais. Então, o governador Dória esteve em Brasília para reforçar o pedido da cidade de São Paulo para que o campo de Marte se transforme num parque público, um parque, ali da Zona Norte, um parque onde a população vai poder, enfim, usufruir desse parque, né? Ficaria a área dos helicópteros, permaneceria ali no campo de Marte. Essa é a ideia original. Isso ainda carece de um plano diretor, mas o plano que foi feito ainda pelo prefeito João Dória, que é apoiado pelo prefeito Bruno Covas, é justamente transformar a área da pista do aeroporto, a área da aeronáutica num parque público e a área dos helicópteros permanecer, enfim, ali como uma forma de mostrar que a questão dos helicópteros até agora não trouxe problemas de segurança como trouxe as aeronaves, enfim, que vários acidentes ocorreram nos últimos anos. Então, essa é a ideia do campo de Marte e essa também é a ideia da CEA GESP, para que a gente transfira o entreposto de abastecimento ali da Zona Oeste da cidade de São Paulo para uma área próxima ao Rodoanel. Ele já tem quatro áreas previstas em manifestações de interesse privado que foram apresentados ao Estado, então o Estado está estudando a melhor dessas quatro áreas para que a gente transforme também a Vila Leopoldina num centro de inovação. Você está do lado da Universidade de São Paulo, do lado do Parque Tecnológico de São Paulo e a gente possa recuperar aquela área urbana que está bastante degradada. Certamente, vice-governador Rodrigo Garcia, o MST ou Congêneres vão começar um processo de invasão de terras. Já tem ocorrido isso no Brasil, agora, inclusive nessa semana. E vai ocorrer isso em São Paulo, provavelmente em algumas regiões, mas não só como Pontal do Paranapanema e tal, que é uma região histórica de atuação do MST. Que aí é uma questão afeita ao governo do Estado. O outro movimento urbano, MTST, é uma questão mais vinculada diretamente, mas não só, mas diretamente aos prefeitos. Como é que o governo de São Paulo vai agir em caso de invasão de terras? Olha, agir com muita determinação e dentro da lei, Vila. Quem invadiu terra está cometendo crime. E, portanto, o Estado vai agir fortemente contra a invasão de terra e contra a invasão também de imóveis urbanos, né? Usando a força policial e usando a legislação para mostrar que quem invade terra e quem invade propriedade privada é um descumpridor da lei, é um, de alguma maneira, alguém que está fora da lei. E nós vamos usar a legislação contra esses movimentos. O senhor já foi o presidente da Assembleia Legislativa. Agora, que toma posse os novos deputados, por um absurdo da Constituição Estadual, só no dia 15 de março. Isso é um absurdo. Isso é uma leitura do passado, da emenda constitucional nº 1, de 69, porém, os constituintes não foram muito felizes em São Paulo, mas pode alterar. Como é que vai ser a posição do governo do Estado em relação à mesa diretora? Olha, é uma relação republicana. Assembleias são 94 deputados. Enfim, ela sempre respondeu aquilo que foi importante para o governo do Estado. Nós temos lá uma pulverização grande de partidos. Isso aconteceu na Assembleia de São Paulo, aconteceu na Câmara Federal. E nós vamos aguardar a posse no dia 15 de março. Hoje, o presidente da Assembleia é o deputado Cauê Macris, que tem direito à reeleição. Então, é natural que ele pleiteie essa reeleição. O Cauê foi um grande presidente da Assembleia. Enfim, uma pessoa responsável, que pautou as matérias importantes, que soube equilibrar as forças de oposição e de situação. Então, não tenho dúvida que o Cauê tem grandes chances aí na sua reeleição. Agora, teremos uma relação tranquila com a Assembleia. Eu acho que as urnas, Vila, deram um recado muito claro à classe política. Aqueles que permaneceram, que já vêm com alguma experiência do passado, e aqueles novos. A sociedade tem pressa na solução dos seus problemas. A sociedade quer um diálogo franco com a comunidade, com o mundo político. E foi isso que, de alguma maneira, o governador João Dória, durante a campanha, fez. Um diálogo franco, aberto, mostrando as suas posições, quem goste, quem não goste, mas mostrando claramente aquilo que ele pensa. E é assim que o governador Dória se comportará como governador de São Paulo. Não só colocando em prática as suas ideias, mas falando aquilo que pensa e dando a sua opinião sobre as questões importantes de São Paulo e do Brasil. Governador Rodrigo Garcia, assim que o governo tomou posse, O secretário da Educação, Rossele Soares, que foi do governo de Michel Temer, declarou que pelo menos 2,5 milhões de alunos aqui de São Paulo podem perder aula por falta de professor. Como que é possível resolver esse problema? É inaceitável que alunos fiquem sem aula por causa de falta de professor. E também existe algum problema com entrega dos kits escolares? De que maneira a gestão está tratando essa área da educação? Olha, com muita prioridade. O governador Dória já fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Dias Toffoli concedeu a liminar para que nós possamos continuar com cerca de 8 mil professores temporários, né, dando aula na rede estadual de ensino. Esses professores fariam muita falta e eles gerariam, sem dúvida nenhuma, grande parte da rede sem aulas importantes. E nós agimos rápido e o ministro Dias Toffoli atendeu o pedido de São Paulo, deu uma liminar e nós esperamos que não tenhamos essa falta de professores no início do ano letivo. O secretário Rossele tem uma missão do governador, que é recuperar os indicadores de São Paulo, né, não é pretensão de São Paulo querer ser o primeiro do Brasil, pelo contrário, nós temos condições de ter a melhor educação do Brasil, principalmente no ensino do segundo grau, que é a grande responsabilidade que São Paulo tem. Nós caímos no ranking no ano passado e o secretário Rossele já, enfim, tem um trabalho junto com a rede, com os mais de 90 delegacias de ensino, muito focado na recuperação da qualidade do ensino e, em paralelo, melhorando as condições dos professores, né. Então, esse problema com a liminar do ministro Dias Toffoli está superado nesse primeiro momento, mas é um problema estrutural de São Paulo. Nós temos quase 60 mil professores temporários, né, e nós precisamos, enfim, ter concursos públicos, ter professores mais preparados para que a gente tenha um ensino de qualidade. O foco do secretário Rossele é justamente a valorização do professor e o aprendizado do aluno. Existe um plano para reduzir o número dos temporários, para que os temporários se tornassem professores definitivos, mas até hoje isso não sai do papel. Vários concursos públicos foram feitos no passado, que, infelizmente, não geraram o resultado esperado, né, mas eu não tenho dúvida que a experiência do secretário Rossele e, principalmente, a objetividade dele, né, um foco muito claro no aprendizado do aluno, a reformulação dos materiais didáticos de São Paulo, das apostilhas de São Paulo, para que a gente já possa, no próximo IDEP, recuperar as posições que São Paulo perdeu nos últimos anos. Voltando à questão política, dificilmente, no Sopitoniza, a Cauê Macri será reeleita o presidente da Assembleia Legislativa, nessa correlação de forças que tem. Há uma outra candidatura, de Janaína Pascoal, do PSL, que recebeu uma votação histórica e nunca vista no Brasil de 2 milhões de votos para a deputada estadual, que dificilmente será repetida a tal votação. O governo, como é que o governo vê essa questão? Coexistiria com a possibilidade de ter à frente do Legislativo Estadual, uma deputada do PSL, que não foi originalmente, no primeiro turno da eleição, fez parte da coligação de João Dória? Olha, Vila, essa é uma decisão que os deputados vão ter que tomar, né? A votação aberta na Assembleia, diferente da Câmara Federal, enfim, o deputado vai declarar o seu voto em quem ele quer que presida a Assembleia. Acho que a deputada Janaína Pascoal, ela vai trazer uma grande experiência que ela tem, na área acadêmica e na área da militância do direito constitucional brasileiro, para a Assembleia, então ela vai agregar valor à Assembleia pela experiência que ela adquiriu, né? E eu não tenho dúvida, enfim, o PSL é um grande partido em São Paulo, é um grande partido no Brasil, né? Saiu de poucos deputados para a segunda maior bancada em Brasília, para a primeira maior bancada na Assembleia, então é a realidade que nós vamos viver. Nós temos uma ótima relação com o governo Bolsonaro, o governador João Dória já declarou, enfim, apoio às principais medidas, a agenda do governo Bolsonaro na área econômica é muito parecida com a agenda que o governador Dória defende, com a agenda que eu mesmo, o meu partido, o Democratas, defende, né? Então nós vamos conviver com muita tranquilidade e ficamos muito felizes que deputados como a Janaína Pascoal vão engrandecer o Legislativo paulista, vão agregar valor e qualidade ao debate da Assembleia. E, governador, só para a gente fechar, essa ligação, essa interface do Palácio dos Bandeirantes com a Assembleia, que seria feita por Gilberto Kassab, mas todos nós sabemos, ele se afastou no começo da gestão para se defender de acusações, enfim, o senhor acha que ele volta para o governo? Olha, Tiago, ele tem toda a tranquilidade agora, enfim, e tempo para se dedicar à sua defesa, né? O Kassab tem uma qualidade de um grande articulador, um hábil articulador político, e por isso foi convidado pelo governador Dória para fazer, cumprir esse papel de articulação política. Pediu licença para poder se defender e eu espero que ele possa, de maneira rápida, apresentar suas razões e isso ser esclarecido pela Justiça brasileira. Perfeito. Recebemos aqui nos estúdios do Jornal da Manhã da Jovem Pan o vice-governador de São Paulo, o secretário de governo Rodrigo Garcia. Secretário, mais uma vez, obrigado pela visita, pela gentileza e boa sorte. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, Vílio. Um abraço a todos os ouvintes da PAN. Obrigado.